E aí, rapaziada, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula de sociologia do projeto Pré-ENEM. Hoje vamos estudar sobre diversidade cultural, mas antes quero saber como é que está a tua preparação para o ENEM, está organizado o teu horário de estudo, o teu local de estudo, uma organização do que você está estudando. Não deixe acumular conteúdo para os últimos meses, últimas semanas do ENEM, que acontece em novembro. Então, disciplina, organização e nota máxima no ENEM, ok? Combinado. Vamos lá, então, para a aula de sociologia. Sou professor Clênio, tenho pele clara, cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta magenta, uma jaqueta preta, uma calça cinza e estou aqui na TVE, nos estúdios da TVE em Porto Alegre, onde gravamos essas aulas para você, junto com o pessoal aqui da TVE e também conosco aqui na direita, a Lucimeia e a Suzana, nossas meninas das Libras, que fazem a interpretação de Libras aqui nas aulas do Pré-ENEM. Junto comigo também, professor Jair São Paulo, na preparação dessa aula de hoje de sociologia, nossa aula de número 12. Então, vamos lá. Diversidade cultural. O que é diversidade cultural, né? O Brasil é um país muito, tem muita diversidade cultural, tem várias culturas, tudo isso faz com que nós formamos uma identidade, né? Mas essa identidade, então, é formada por essa diversidade, né? Os diferentes costumes, tradições de um povo, representam a sua língua, a crença culinária. Tudo isso nós veremos durante a nossa aula de hoje, tá? Vamos começar, então, com a nossa questão, o nosso problema. Olha só, a diversidade cultural é a composição plural de culturas que convivem juntas no mesmo território. As culturas advêm da formação étnica, que carrega não só traços raciais, mas também traços da cultura geral de um povo, a sua identidade, né? O que justifica as pessoas terem tanta dificuldade em aceitar o que é diferente a elas? Nós temos, passamos por momentos, a civilização, né? Isso é cíclico, né? Alguns momentos a civilização tem essa dificuldade de aceitar o diferente, seja racial, cultural, né? O que dificulta a vivência da sociedade. Nós vemos na aula de filosofia em política, a sociedade, a política, esse bem viver em sociedade. Portanto, a sociedade deve ter esses consensos, né? De viver da melhor forma possível. E ainda temos resquícios, né? De etnocentrismo, de achar que a minha cultura, meu conhecimento, enfim, é superior às demais culturas. O machismo são culturas superiores, ainda resquícios, ainda que existem, etc. Se chama-se, então, etnocentrismo, lembre-se dessa palavra, que considerar a minha cultura superior às demais, e aí relegar a um nível inferior às demais culturas. Também relembrando que nós já vimos em aulas anteriores, né? Não existem culturas superiores, chamado darwinismo social, em que as culturas vão evoluindo, baseado no positivismo, é o do Conte, não. Existem culturas diferentes. E cada cultura é riquíssima com suas informações, sua culinária, sua arte. Então, acho que isso que nós temos que ter, esse respeito, essa diversidade, essa pluralidade. E é isso que nós aprendemos. É com o diferente que nós aprendemos, né? Não é com o mais do mesmo que vai haver aprendizado. O aprendizado, ele ocorre com culturas e com aspectos diferentes. Há uma preocupação com a globalização. Houve mais até, né? De que o processo de globalização interferiria nas culturas. Mas me parece que as culturas, ou houve, claro, interferência, mas me parece que as culturas estão conseguindo, mesmo com o processo de globalização, manterem as suas características. Então, vamos lá. Não há explicação, não há como entender essas culturas, pensar na cultura do etnocentrismo, e, sim, valorizar as várias culturas que nós temos no Brasil. Sempre lembrando, então, que o Brasil tem essa extensão territorial e como isso é bacana, essa diversidade, né? Como seria estranho se nosso país tivéssemos um estilo de música só ou poucos estilos de músicas, poucos estilos de alimentação, de dança. Então, isso acaba sendo uma riqueza muito grande, desde que sejam respeitadas essas culturas diferentes, né? Então, alguns traços, assim, do que pode se caracterizar a diversidade cultural. Pela vestimenta, pelas roupas, nós vemos nossas regiões, Rio Grande do Sul, Nordeste, Norte, temos vestimentas diferentes, o que é bacana, o que é rico. A nossa culinária, que é muito diversificada, né? Como isso é interessante, né? E aqui sempre, assim, uma orientação. Quando viajarmos, às vezes, nós buscamos alimentar daquilo que a gente já conhece, o que é bacana também, o que é seguro, mas o interessante é conhecer o diferente, explorar a culinária diferente de onde nós estamos para o nosso enriquecimento pessoal. As manifestações religiosas, muitas no Brasil, que muito a presença dos povos originários, né? e também dos povos africanos, os escravos trazidos para cá, que conseguem se reinventar, se ressignificar, apesar de toda a pressão, eles conseguem manter muitos aspectos da religião africana. As nossas tradições, como já falei, a extensão territorial do Brasil, isso favorece a diversidade cultural, mas também tem países no mundo que têm uma extensão enorme e não têm a diversidade que o Brasil tem. Aquilo também que nós já falamos, também o professor Douglas, em geografia, já tem falado isso, né? A formação do Estado-nação, principalmente a Europa, o Estado-nação se forma nos povos onde há muitas coisas em comum, religião, língua, né? E, portanto, eles são muito iguais ou muito próximos. E o Brasil, América Latina, no caso o Brasil, há essa diversidade porque, primeiro, é demarcar o território e, para cá, são trazidos muitos povos, né? O que isso culturalmente enriquece. Claro que não se justifica a escravidão e o extermínio dos povos originários, né? Mas esses povos que vêm para cá irão trazer as suas culturas. Então, há esse enriquecimento cultural do Brasil. Nós também temos essas diferenças climáticas que favorecem uma cultura diferente, né? Vai ser difícil tomar chimarrão no norte. Então, nós temos as nossas regiões climáticas também que se diferenciam nas suas culturas. As nossas diferenças econômicas, sociais e culturais entre nossas várias regiões que iremos ver na sequência. É que eu trago, então, um mosaico cultural do Brasil. A sociologia traz muito isso, né? Um mosaico cultural onde possamos nos interagir com as demais culturas brasileiras. Seguindo, então, como ocorre essa nossa miscigenação. Aquilo que falava, o Gabal, eu te falava antes, né? Esses vários povos que irão compor a nação brasileira, esses povos irão trazer, então, as suas culturas, os seus aprendizados. Os colonizadores europeus, os italianos, os alemães, né? Mas aqui também é interessante nós questionarmos, né? Nesse período que vem pra cá os italianos, os alemães, a Itália e a Alemanha ainda não estavam constituídas. Portanto, pesquise mais sobre isso, aprofunde mais sobre isso, né? Nós temos esse costume de dizer que somos descendentes de italianos, de alemães, mas esses países não estavam formados. A formação desses países ocorre posterior à imigração. Nós temos aqui os povos originários, que sofrem, estão sofrendo, né? Todos esses ataques em relação aos seus territórios, né? Às suas culturas. Os escravos africanos, trazidos à força pro Brasil como mão de obra na época da colonização e que trazem a sua riqueza cultural. Basta ver as regiões do Nordeste, né? A riqueza que tem os escravos africanos onde eles se encontraram em maiores números, né? E aí, posteriormente, né? Vêm, então, os italianos, os japoneses, os alemães. Na verdade, os alemães vêm antes desse processo todo, né? Os italianos também vêm para trabalhar nas lavouras. Inicialmente, nas lavouras de café em São Paulo. E aí, depois, eles vão descendo para outras regiões do Brasil. Os alemães, aqui na presença, a grande presença de alemães aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, com toda a sua riquíssima cultura. Os poloneses também vêm muito para o Brasil, né? No Rio Grande do Sul, muito forte a colônia polonesa no Paraná. Presença muito forte dos poloneses no Paraná. E aí, nesse sentido, vamos destacar alguns aspectos das regiões, né? Uma sequência que é interessante trazer sobre essa diversidade cultural, né? Que nós temos uma imagem dos povos originários, debatendo suas tradições, mantendo suas culturas, sendo muito atacado hoje na questão dos seus territórios, né? A destruição, nesse momento, dos seus territórios, principalmente pela questão do garimpo. Os nossos povos originários têm esse direito e que estão sendo surupiados deles. Olha, da influência africana, os principais povos, então, que vêm para cá, né? Vêm os Bantos, os Nagôs, Gegês, Alsás e os Malês. Os Malês é um povo que se fixa na Bahia, são de origem muçulmana, com uma condição intelectual bem elevada, eles é um povo alfabetizado, que tem um conhecimento muito letrado, por isso que vai ocorrer revoluções, a revolução dos Malês na Bahia, uma revolução muito popular, muito ligada aos problemas sociais que os escravos enfrentavam na Bahia, os Malês de origem islâmica africana. O que eles trazem entre as suas culturas? Vamos destacar algumas, né? As religiões afro-brasileiras, baseado no culto dos orixás, que surge a umbanda, toda essa religiosidade africana. A culinária, entre elas, o vatapá, caruru, acarajé, o machixe, o samba, o choro. Então, vejo que muitas das músicas das nossas festas, essas músicas, principalmente que o samba, né? Está presente em praticamente todas as nossas festas. é uma herança bem-vinda da influência africana. E na dança, a expressão maior, que é o samba, a expressão maior da cultura africana no Brasil. Então, está alguns aspectos, né? Por favor, vocês podem, devem continuar pesquisando e buscando mais informações sobre a influência africana no Brasil. Da região nordeste, vamos ver um pouco sobre, em cada região, alguns aspectos regionais que nós temos dessa diversidade cultural, né? Algumas festas do nordeste. Olha, temos o Bumba, meu boi, maracatu, caboclinhos, carnaval, também praticado no nordeste, ciranda, terno de zabumba, marujada, reisado, são costumes aqui, o reisado, são costumes de origem portuguesa, o frevo, cavalhada, capoeira, também de origem africana, iemanjá. Aqui, já podemos começar a ver que essa diversidade cultural, esse mosaico, ele vai se entrelaçando, né? Temos culturas aqui de vários povos que fazem parte do nordeste. Aqui, especialmente, aqui na Bahia, né? A lavagem das escadeirinhas do Bom Fim, Cordel, são características bem africanas. Das comidas típicas, carne de sol, que depois vai se originar por aqui, no Rio Grande do Sul, o charque, né? Os frutos do mar, sarapatel, aracajé, acarajé, desculpa, acarajé, vatapá, caruru, feijão verde, canjica, arroz doce, bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, que também é uma herança indígena, broa de milho verde, pamonha, cocada, tapioca, pé de moleque, são comidas típicas do nordeste incorporadas à nossa culinária, né? Em relação ao pé de moleque, há uma explicação, talvez em forma de lenda, mas é o que se explica a origem do pé de moleque, né? E que as doceiras faziam o doce e colocavam na varanda, colocavam nas janelas para que o doce secasse, né? Ficasse seco. E a gurizada da rua acabava roubando esses doces. E as mulheres gritavam, não rouba, pé de moleque, de pedir, seria uma das origens folclóricas, da origem do nome pé de moleque. Na região norte, temos importantes festas, o Sírio de Nazaré, Parintins, Boi Bumbá, também o Carimbó, o Congo Acongada, Folia de Reis, Festa do Divino, veja que são heranças bastante portuguesas, na região nordeste, onde ocorreram muitas missões e a presença dos portugueses também na região nordeste. Da influência indígena, que nós temos em nossa culinária, não só do nordeste, mas também faz parte dessa diversificação, a mandioca, os peixes, carne de sol, tucupi, caldo de mandioca cozida, o tacacá, uma espécie de sopa quente feita com tucupi, jambu, um tipo de ervas, camarão seco e pimenta de cheiro, são algumas das influências indígenas, não só na região norte, mas que perpassam toda a culinária brasileira. E aqui, então, tem algumas imagens aqui da festa do Parintins, que volta esse ano, essas festividades estiveram canceladas devido a alguns períodos da pandemia, mas que voltam esse ano às festas tradicionais da região norte, festa de Parintins, de Boi Bumbá, a música do Carimbó, muito conhecida em todo o Brasil, muito conhecida aqui no sul. Seguindo, vamos para a região centro-oeste. Olha, as contribuições, então, são indígenas, os paulistas, lembra que aqui os paulistas na região de Goiás, Minas Gerais e Goiás, os paulistas fazem as descobertas do ouro, os bandeirantes, as suas entradas e bandeiras na busca do ouro e acabam tendo essa influência e acabam habitando e colonizando essa região do centro-oeste. Os mineiros, os gaúchos, região de Goiás, uma presença muito, e toda a região centro-oeste, muitos gaúchos, principalmente com a produção da soja. Olha, os bolivianos e paraguaios. Então, vejam só que o centro-oeste tem uma diversificação cultural já imbuída de alguns povos aqui da América Latina em relação que são os bolivianos e paraguaios devido à proximidade com que a região centro-oeste está desses países. Também temos a Cavalhado, Fogaréu, Goiás, Cururu, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a culinária dessa região centro-oeste, arroz com pequi, sopa paraguaia, essa região do Mato Grosso tem a Guerra do Paraguai, esse enfrentamento da Guerra do Paraguai, aí muitos paraguaios acabam ficando aqui no Brasil, o arroz carreteiro, arroz boliviano, a influência dos bolivianos aí, Marisabel, Empadão Goiano, Pamonha, Angu e Cural, algumas das, da culinária. Os peixes, é claro, os peixes do Pantanal, pintado, pacu, dourado, entre outros, que ainda existem e alguns são preservados. E aqui trago uma imagem, então, do fogaréu, uma cultura típica, uma atividade típica de Goiás, a cavalhada e o fogaréu que são atividades de Goiás, certo? Seguindo para a região sudeste, temos como festas dedicadas a festa do divino, muito forte as festas relacionadas à Páscoa, Congada, Cavalhadas, Bumba, meu boi, o Carnaval na região sudeste, Peão de Boiadeiro, Dança de Velhos, Batuque, Samba de Lenço, Iemanjá, Folia de Reis, Caiapó, nós vemos novamente aqui, quando se refere à Folia de Reis, Dança de Velhos, a influência portuguesa nessas regiões do sudeste, onde é muito forte a música caipira. Da culinária, a influência indígena, a influência dos escravos, dos imigrantes, europeus, asiáticos, aqui a presença fortíssima, principalmente dos japoneses nessa região do sudeste brasileiro. Os pratos típicos do sudeste, ali tem moqueca, capixaba, pão de queijo, na região das Minas Gerais, feijão tropeiro, essas regiões, os tropeiros que saíam do sul, iam até São Paulo, região de Sorocaba, muito forte em Sorocaba, mas também na região de Sorocaba, inclusive saíram essas tropas aqui do Rio Grande do Sul, das regiões de Cruzada, passando por Passo Fundo. Se nós observarmos esses tropeiros, eles têm muitas cidades, como Gramado, Canela e várias outras cidades, que têm origem a partir dos tropeiros. Também tem carne de porco, feijoada, aipim frito, bolinho de bacalhau, picadinho, virada paulista, cuscuz paulista, farofa, pizza. A pizza é um alimento originário italiano, mas como há muita presença de descendentes italianos em São Paulo, a pizza é um dos pratos típicos dos paulistas. Aí está, portanto, algumas das características dessa região sudeste do Brasil. E aqui o destaque, então, para a feijoada podemos observar que esses pratos típicos aqui da região sudeste são pratos reforçados, digamos assim, muito em relação à questão dos tropeiros, os tropeiros precisavam de uma boa alimentação das suas longas jornadas. E na região sul, cá estamos nós, a presença dos portugueses, todo o Brasil os portugueses, claro, mas também aqui no Rio Grande do Sul, os espanhóis e os alemães ou italianos, digamos assim, independente se já existia Itália ou Alemanha, mas aqui estão também em presença forte dos alemães italianos. E aí, dos alemães italianos, as festas típicas, entre outras, as mais características, destaca-se a Festa da Uva, Caxias, e a Oktoberfest, ou as Oktoberfestes, são várias nas regiões de colonização alemã. Mês de outubro, olha só a nossa cultura também, o fandango, os fandangos é uma influência portuguesa, nossos CTGs que tem essa tradição, é uma influência portuguesa, Festa da Nócia dos Navegantes aqui em Porto Alegre, mês de fevereiro, a Congada, Festa do Boi Mamão, a Dança de Fitas, Boi de Vara, a inserção da cultura portuguesa aqui no Rio Grande do Sul. E na culinária, temos o churrasco, tradicional churrasco do gaúcho, em função muito do período do gado com a saída dos jesuítas, o gado chimarrão que ficou por aqui e a alimentação, houve todo um ciclo no Rio Grande do Sul do couro, em função desse gado, o churrasco, o chimarrão, o camarão, pirão de peixe, marreco assado, região de Santa Catarina, barreado, cozido de carne em uma panela de barro e o vinho, claro, da tradição dos descendentes de italianos. E aqui trago algumas imagens, aqui está a Dança de Fitas, uma cultura muito presente no centro de tradições gaúchas e aqui uma imagem da Oktoberfest, uma das marcas da cultura alemã na região do Rio Grande do Sul. como também auxiliar a nossa aula, eu trago para a gente assistir o filme Cidade de Deus, que é um filme de 2002 já, mas ele traz a questão principalmente da violência nas favelas do Rio de Janeiro, que na época foi a Cidade de Deus, uma das favelas mais conhecidas do Rio e uma das mais violentas nesse período. Então, a sugestão para você assistir o final de semana tranquilamente. Das questões do Enem, vamos lá, de 2018, olha só, outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança tanto física como espiritual gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das danças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, etc. Também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. A prática histórica, cultural, de matriz africana descrita no texto representava expressão do valor das festividades da população pobre. Não, não só. Ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. Não, não tem nada a ver. Estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. Não é uma relação necessariamente de poder. Elemento de conversões dos escravos ao catolicismo. Não, não está relacionado à religião. Então, a alternativa correta é a alternativa E, instrumento para minimizar o sofrimento de desamparo social. Então, eles tinham essa, aqui, fala sobre a insegurança, tanto física como espiritual, uma forma de minimizar esse sentimento de desamparo que os africanos passavam aqui no Brasil. Outra questão, o frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética enraizado no Recife e Olinda, no estado de Pernambuco. O frevo é formado pela grande mescla de gêneros musicais, danças, capoeiras, artesanato. É uma das mais ricas expressões de inventividade e capacidade de realização popular na cultura brasileira. Possui a capacidade de promover a criatividade humana e também o respeito à diversidade cultural. No ano de 2012, a Unesco proclamou o frevo como patrimônio imaterial da humanidade. Lembre-se disso, frevo, patrimônio imaterial da humanidade. A característica de manifestação cultural descrita que justifica a sua condição de patrimônio imaterial é a conversão dos festejos em produto de elite. Não, é um produto popular. Letra C, dominação ideológica de um grupo étnico sobre outros. Não, ele já fala aqui em diversidade, então não é. disseminação turística internacional dos eventos festivos também é, mas não é a principal a questão mais forte. Letra I, identificação de simbologias presentes nos monumentos artísticos. Também tem monumentos, mas o frevo faz parte de outros movimentos culturais. Então, a correta letra B, expressão de sentidos construídos coletivamente. Ele fala que é uma mescla de danças, capoeira, artesanato, então é essa mescla de sentidos coletivos, construídos coletivamente. Para fechar, deixar essa frase aqui, a diversidade cultural mostra como a beleza está na diferença. Olha que bacana, a diversidade cultural mostra como a beleza está na diferença e não entre os iguais. Um grande abraço, espero que tenha contribuído para despertar curiosidades em você sobre a diversidade cultural, continue pesquisando, lendo, para que o Enem seja uma porta de entrada para você no ensino superior. Um grande abraço, até a próxima aula e partiu passar. Música Música